Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam convidados a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma gameplay de um jogo que lançou recentemente na Play Store Pra falar a verdade, lançou ontem né cara? Então eu achei que seria interessante trazer essa gameplay, sei lá, porque meu canal é de games de futebol Então por que não trazer esse jogo aqui, mano, entre os top de linha, um dos melhores na minha opinião Fiquei entre os top 3, vamos dizer assim, de jogos de futebol pra Android, que é o Dream League Soccer 17 Eu joguei ele bastante no 16 e eu vi que lançou esse jogo, eu fiquei até que bem animado Então eu falei, cara, quer saber, vamos gravar uma gameplay? Galera provavelmente deve gostar né cara? Então bora lá, vamos ver aqui como é que tá o jogo Minhas primeiras impressões praticamente, que é a primeira vez que eu tô entrando nele né? Então eu espero que não me desanimar né? O futebol que conhecemos mudou, as ligas domésticas se foram E agora os melhores times do mundo, todos disputam em 6 divisões na Dream League Global Beleza, vamos ver o que tem agora, que vocês estão vendo que é ao vivo do CT e do Dream FC Que bacana mano, agora tá aqui né, aquelas transmissões de televisão mesmo né? Tem até o que o jornalzinho aqui embaixo, últimas notícias Que bacana ó, tem até aqui o jornal aqui do lado falando o que o conselho administrativo tá dizendo Deixa eu ver, reportagem Cara, que bacana, tá da hora mesmo velho Vamos avançando aqui ver o que vai aparecer Ó, selecionar capitão Bom, tem o Townsend, o Campbell, o Menes, o Andujar, o Marquinhos, o Bertrand, o Castro, o Pavoletti, o Arnautovic Te ouvir Aí não apareceu uns caras muito legais não No ano passado tinha uns caras mais de bala, lamela, esses caras mais apelão mesmo Vou escolher o Marquinhos, porque o Marquinhos é brasileiro e provavelmente o melhor que tem aqui né É um zagueiro então já vai, não sei Eu acho que vou escolher o Arnautovic, sei lá Eu quero escolher um atacante e ele é o único que tem Ao lado do Pavoletti e do Menes Então vamos escolher o Arnautovic aqui Bora lá, mano Aí tá Os gráficos estão um pouquinho melhores, cara Provavelmente você deve falar que tá a mesma coisa, mas dá pra ver Que a textura tá um pouco melhor e o movimento dos jogadores também está bacana, cara A animação é a mesma do ano passado Deixa eu ver Liga, acabei em oitavo ou além na divisão da academia Chegue pelo menos até a ordem da 2 da Copa Desafio Global Vista pelo menos 4 jogos na divisão da academia Marque pelo menos esses jogos Tá bacana, vocês estão vendo que agora tem objetivos pra você cumprir, né cara Coisa que no ano passado não tinha Agora você é mesmo um técnico do time, né Pra falar a verdade Quero ver como é que tá o menu, o design do placar também Deixa eu ver Ganhei mil moedas pra inicial Que bacana, já é um dinheiro que vai ajudar pra caramba Vamos ver aqui meu clube, vamos ver o que tem aqui, véi Tem o Dream FC Styrion Deixa eu ver se tem alguma novidade Provavelmente não, né É, mas aqui é uma coisa que o PES e o FIFA tem que se estudar, cara Porque olha, mano Vocês estão vendo que eu comecei como um time totalmente pequeno Eu vou ir contratando jogadores e eu vou aumentando a capacidade do meu estádio, cara Olha lá, dá pra eu ir aumentando aqui, ó Só que é claro que vai ser app, vai ser caro, mano Isso aqui ia ser muito bacana se tivesse isso no FIFA no PES, véi Até um jogo de celular de Android tá dando um pau nesses jogos de consoles hoje em dia, né, mano Mas bacana, cara, bacana Vamos ver o que tem mais aqui Desenvolvimento do jogador Ah, tem aqui O gestão do time O Arnaldo 20 tem ali no ataque Tem até treino aqui, personalizar time Personalizar time é uma coisa interessante Porque nós podemos estar baixando o logo do Google e estar adicionando aqui, né, cara Vamos ver transferências Que bacana essas transferências Vamos dar uma olhada É que nem Ultimate Team, vamos dizer assim, né, cara Vocês estão vendo essas cartas aqui, né Você tem essas certas dicões aqui que tá aqui em cima Onde tem mil selecionado E aqui vocês estão vendo que eu posso contratar algum jogador, né, mano Vocês estão vendo que é igual Ultimate Team, né, velho Que bacana Mas agora eu não vou contratar ninguém Porque não dá pra contratar ninguém da hora mesmo Porque vocês estão vendo os jogadores que realmente estão nos meus fundos hoje em dia, né, cara Tem o Alexandre aqui também, Gabiadini Leandro Castanza, Baleta, Zico Onda, mas agora eu não vou contratar ninguém, não Acho que vai ser fácil Não sei O 16 era bem fácil, pra falar a verdade, no começo Depois complicava Vamos nessa aqui já direto pra partida Então vamos dar uma olhada como é que tá Olha, vocês estão vendo que o design mudou e está mais bonito Aqui nós mudamos aqui os uniformes Deixa eu ver, temos um vermelho, um branco e um azul Vamos com o vermelho E eles tem... Eles também tem três Então agora eu vou deixar isso daqui pra eles Vamos dar uma olhada aqui na escalação como é que é Aqui nós exploramos a formação, tranquilo Deixa eu ver se tem algum melhor aqui no banco Vamos botar esse atacante aqui, ó Da hora, vocês estão vendo realmente igual a Ultimate Team, velho Realmente, funções Olha que bacana Acho que é assim mesmo Bora lá então com o jogo Vamos nessa Vamos ver o que tem da hora aqui, cara Que aparentemente eu tô gostando de tudo, cara Pelo menos tá tudo melhor na minha opinião Bem foda Vocês estão vendo que é legal, cara O jogo é muito bacana Vocês... Não sei, velho Esse jogo é legal pra você jogar lá no seu tempo livre Porque é um jogo realmente que vicia, cara É um jogo que vicia Bora lá Bacana Isso aqui eu não... Não sei, faz tempo que eu não jogo E eu tô passando tudo, né, cara Quero destacar que o jogo pesa O peso dele, né Que é importante falar É 270 megabytes Então, realmente não é um jogo pesado Pro tamanho que ele é, né, cara Se eu fosse... Se eu não visse o peso dele Fosse meio que chutar um número Eu ia falar o quê? Que seriam uns 500 megabytes ou mais Mas, pô O jogo é... Tem um peso legal pelo que ele apresenta, né Aqui, ó Lateral, deixa eu ver Ó, inteira pessoa, né Bacana Se posicionamos É realmente Pra dar o pique Nós nem temos que apertar nenhum botão além É só mesmo Botar aqui no analógico E o cara corre É uma coisa que agora eu acabei de lembrar Uma coisa que eu não gostava muito no 16 Que é um exemplo agora que vocês acabaram de ver nessa finalização É que o chute colocado Ele era muito ruim, cara Não é chute colocado, é chute em geral Porque o chute era muito manual, cara O chute era manual E isso daí era uma coisa que me irritava Porque provavelmente eu estou acostumado a jogar FIFA E FIFA não é um chute manual Tu pode pôr pra direção que for Mas se tu botar no canto Pelo menos a bola tem tendência a ir na direção do gol Aqui não Aqui realmente vai na direção que você está colocando Então pra você que é acostumado a jogar um FIFA ou um PES Você realmente vai se ferrar muito Se você não se acostumar com as finalizações desse jogo aqui, cara Que é realmente uma coisa bem diferente Olha como os caras estão pegando pesado Olha que bola enfiada Hanson, bora Tá lá, goleiro, pelo amor de Deus Deu aquela ajudada Vocês estão vendo? O chute ainda está muito manual Por isso que eu botei na frente Realmente, a maioria das vezes Quando o chute está manual Você não consegue fazer gols Tipo assim no canto Porque você tem medo de botar no canto E olhar pra fora, né, cara Então realmente você tem que ajudar mais ou menos Os goleiros dão aquela ajudada assim Os goleiros não são perfeitos Mas dá pra jogar tranquilo Bora lá Aqui tem mais um ataque Tá muito fácil, cara Tá muito fácil Fiquei tanto tempo sem jogar, cara Porque quem não viu Olha que... Nossa, cara Ia sair um drible ali Pelo amor de Deus, né Os caras estão entregando Os caras estão facilitando demais Já está a 41 minutos Mano Quem não viu Eu fiz uma série de 5 episódios no 16 Eu não fui além Porque realmente Não estava dando muitos vídeos Mas se você quiser dar uma olhada Vai estar aqui na descrição A playlist completa da série Pra você dar uma olhada Como era o 16 Se você não jogou, né, mano Eu achei legal Aquela série que eu estava fazendo Não sei Seria legal também Fazer uma série aqui Mas eu acho que não Vingaria, né, velho Então, mano Não ia vingar essa série Mas é um jogo legal sim, cara Pra você estar jogando No seu tempo livre E também vale a pena dizer Que não é necessário Tipo, internet Pra você estar jogando Você pode estar jogando Offline mesmo Então, cara Fala pra você estar Um jogo perfeito Pra você estar jogando No seu tempo livre Cara, é demais É demais Você estar jogando Lá na escola No recrime Quando você estiver sem fazer nada Mano Eu recomendo pra caramba Pra você que quer Tipo, jogos mobiles Eu também já fiz o PES 2017 O que lançou aí Eu também trouxe pro canal Então vai estar aqui na descrição Não, vai estar aparecendo Um card aí em cima Eu sei que você está apertando Caso você queira dar uma olhada também PES 2017 Também é um jogo, cara Inacreditável De tão bom que nem que era, né, cara Mas não tinha na Play Store Então isso daqui é legal Porque tem na Play Store E é uma facilidade Pra você baixar, né, cara Então você pode estar Agora, depois que acabar esse vídeo E ir lá baixar Mas é o chute manual Que eu estou reclamando pra vocês É o chute manual, cara Vamos fazer aqui uma alteração Vamos ver como é que funciona Vamos tirar aqui Vamos botar Esse autor atacante Aqui no lugar de 64 E realmente os caras Ainda não estão nem um pouco cansados, né, mano E é legal também Vocês repararem Nas faces dos jogadores Porque eles capricham demais Nas faces dos jogadores Que são muito bem feitas Olha o Arnautovic Bora, bora Ele vem disparando aqui Green boost, mano Me atrapalhando novamente Vai, bora Arnautovic tocou aqui no meio Molte Bora lá, bora lá Agora eu não vou sofrer com o chute Ah, desgraça No travessão Ah, eu não falei que eu não ia sofrer Com o chute manual Mas acabei fazendo merda também Chute no travessão Olha, vocês veem que eu não estou falando muito Porque eu não tenho muito o que dizer, né, cara Porque Não tenho mudanças gritantes Porque é demais existir isso em um jogo de Android, né, cara Porque o jogo de Android realmente é aquela coisa complicada, né Que nem videogame, né, cara Mas, mano As mudanças que teve Eu senti que foram realmente mudanças muito significativas Não teve tantas Porque o jogo realmente era muito legal E eles adicionaram coisa a mais Isso que é importante, né, cara Então Sempre vale a pena Dando esses créditos aí pra esses caras Que fizeram um trabalho impressionante Substituição, eu não entendi Porque o técnico do outro time Estava daquele jeito, né, cara Acabou o tempo regulamentar E acabou o jogo Também vai acabando o nosso vídeo, galera Vocês estão vendo aí Vencemos E, cara, o jogo é show de bola Eu recomendo vocês estarem baixando aí E vocês estão vendo que o estágio também não é tão grande, né Porque dá pra você aumentar a capacidade dele Aumentar a partida Então foi um hampsom Galera, espero que vocês tenham gostado E se gostou Não há nenhuma maneira melhor de mostrar isso Do que clicando aí no gostei E também se inscrevendo no canal Pra você não estar perdendo mais nem um vídeo daqui Hoje em diante Não perca mais nenhum vídeo do canal Se inscrevendo Ativando o sininho Bem, hoje estamos quase 10 mil inscritos Quero agradecer bastante a vocês Caso é isso Amanhã provavelmente eu vou até soltar um especial Depois, não sei Mas eu vou ficando por aqui Até a próxima Não esqueça do like E de sua inscrição também Até a próxima E falou